Gente, boa noite para todos vocês. Esse é o nosso segundo plantão, né? E aí eu preparei, separei algumas dúvidas de vocês e já preparei o material para a gente falar um pouco hoje sobre imunidade e inflamação, tá? Então, a gente vai abordar um pouco sobre as células imunológicas e os tipos de inflamação hoje. Antes de eu começar a abordar esses temas, eu, então, eu vou começar a falar sobre as dúvidas de vocês, né? Que eu anotei. Esclareci algumas e aí eu abro para vocês falarem, comentarem, tirarem novas dúvidas que possam ter surgido, né? Então, a primeira que eu anotei aqui é da Cláudia sobre a COX-2. A Cláudia tá aí? Acho que não. Então, vocês lembram sobre a diferença, né, de COX-1 e COX-2, né? Que a COX-1, ela é da classe dos inibidores de COX não seletivos, certo? E os inibidores de COX-2 são os fármacos inibidores seletivos, né? Que inibem seletivamente a COX-2. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que ela tinha comentado algo mais específico de COX-2. Queria que ela estivesse aqui, que aí eu ia pedir para ela comentar a dúvida que ficava mais claro, né? Mas, basicamente, é essa relação, né? Que, ah, eu lembrei agora, é sobre uma questão das atividades que fala que deve-se, que deve-se administrar um medicamento inibidor de COX-2. E, pessoal, como a visão é algo um pouco mais amplo, é incorreto, né, aquela afirmação de que deve-se administrar, porque a gente tem sempre que levar em consideração as necessidades do paciente. Então, a gente tem que fazer uma análise do histórico desse paciente. Ah, ele tem uma úlcera gástrica, então, ele é uma pessoa que era infartada, sabe? Então, não, a gente não, os fármacos estão aí, a gente tem ampla gama de anti-inflamatórios, e pra gente identificar se a gente vai administrar um ou se a gente vai administrar outro fármaco, a gente precisa analisar as condições clínicas do paciente. Então, essa afirmação de que deve-se administrar tal medicamento, independente, né, se ele é de COX-1 ou COX-2, ou seja, qualquer outro tipo de fármaco, uma afirmação que tem que ser de tal, de uma determinada maneira, ela necessariamente passa a ficar errada, né, porque a gente tem sempre que levar em consideração às necessidades do paciente. Então, essa questão da Cláudia é mais nesse sentido, tá? Depois, tem a da Adriana, que ela, eu achei sensacional a hora que ela apresentou a dúvida dela, aí eu pesquisei, ela colocou referência de artigo, o trecho, tudo, eu pensei, nossa, que top, ela tava super estudando mesmo, né, e a dúvida dela é sobre aquela questão que fala, né, do processo inflamatório, é, fala das inflamações, né, como que se instaura um processo inflamatório, que aí eu coloquei o exemplo, né, inicia-se, né, com a chegada lá dos neutrófilos, dos macrófagos, estimulando, né, naquela região, a liberação de predicininas pra promover vasodilatação, um aporte, é, um aporte sanguíneo um pouco maior e sinalizadores pró-inflamatórios, né. E aí ela falou assim, mas professora, é, é, o, eu encontrei bastante informação sobre os macrófagos induzirem a vasodilatação por induzirem, é, bradicinina, é, só que eu não encontrei sobre os neutrófilos, aí eu disse, ué, deixa eu dar uma pesquisada, né, e aí, pessoal, no caso dos neutrófilos, eles estimulam, sim, também, a liberação de bradicinina, só que é por intermédio de um ou, de uma outra substância, ele, ele não é diretamente, sabe, cascata de sinalização, e estimula um pra estimular outro, então, ele não tem realmente uma relação direta, mas ele acaba induzindo esses marcadores de vasodilatação também, esses, esses hormônios de vasodilatação, pra induzir maior aporte sanguíneo ali naquela região e promover um aumento de processo inflamatório, o pico da inflamação, que é o que a gente vai abordar hoje aqui na aula, tá bom? Então, no caso dos neutrófilos, isso aí eu também não sabia, mas, é, não diretamente ele induz, né, vasodilatação, mas é via outros marcadores. Eu anotei, mas aí, depois eu, eu explico certinho, enfim, ela provavelmente vai assistir a aula gravada. Alguém levantou a mão? Pode falar, quem quer, pode falar. Eu, professora Ana Paula, interessante isso daí, me lembrou de um dos vídeos que eu assisti, do material, é, eu não sei, não tenho certeza, fiquei com isso na cabeça depois, depois eu queria confirmar. É, logo que acontece um ferimento no processo da inflamação, a primeira coisa que acontece é uma vasoconstrição, pra num segundo momento acontecer a vasodilatação? Então, é, tem dois processos que acontecem concomitantemente, né, a gente tem a liberação, quando tem uma lesão, né, que rompe a barreira da pele ali, será que é nesse sentido que você está falando? Se for nesse sentido... É nesse sentido. Lembra das plaquetas? Então, as plaquetas, elas vão tentar bloquear, né, então tem a liberação de algumas substâncias, acho que chama fibrinas, se não me lembro, é, né, que aí promove a agregação plaquetária, entendeu? Então... É nesse sentido que acontece a, entre aspas, vasoconstrição. É, pra, pra reduzir, porque essa, essa substância, a fibrina, ela vai bloquear o fluxo sanguíneo ali naquela região. Fora do corpo. Pra induzir coagulação e bloquear essa, essa janela, né, essa porta aberta ali que... Agora faz mais sentido. Mas pra inflamação, é, é, precisa trazer nutrientes, substâncias, porque vai ter uma mudança ali naquela região, né, então é um aumento fisiológico, né, um aporte sanguíneo naquela região, entre aqueles vasos lá, que promove essa vasodilatação e chegada dos macrófagos, tá bom? É, aí, a outra pergunta é da, então já foi da Cláudia, já foi da Adriana, da Júlia. A Júlia tá aí, né, Júlia? Sobre... Deixa eu só perguntar rapidinho. Ana, você viu isso na apostila, o nome vasoconstrição? Ou no vídeo? Então, me parece que foi no vídeo, me parece que foi naquele videozinho que tem da... Sabe aquele primeiro, aquele videozinho no momento da apostila que fala da inflamação? Eu tava até revendo. Deixa eu procurar. Depois, eu acho que foi lá, mas eu não tenho certeza, porque a gente teve tanta... É, eu coloquei vários vídeos na apostila, eu tentei deixar, eu tentei deixar de um jeito mais didático, né, então tem vários vídeos. Eu não lembro desse aqui, mas eu vou ver, porque na verdade é vasodilatação, né, como a Lu falou, e a gente nem chama de vasoconstrição, mas que existe, daí eu bloqueio por plaqueta, né? Eu posso estar enganada, tá, professora? Eu posso... Não, peraí, eu... Coisa... O Gabriel conheceu na cabeça. Pode, pode, pode. Parece uma vasoconstrição periférica que o Gabriel acabou de escrever. Eu vou dar uma olhada no vídeo também, mas daí a gente retoma esse assunto. Oi, posso falar rapidinho? Será que vocês estão meio que em dúvida? Pode. É só a título mesmo de informação, que como a gente já teve outros módulos, quando a gente tem algum equívoco na portila, é sempre bom a gente compartilhar, né? Daí, aqui na parte de informação crônica de baixo grau, em paz no 28, eu acredito que deva ter algum equívoco aqui na parte que fala da revisão de gordo, onde ele vai falar sobre a diferenciação dos macrófagos, onde ele traz o estudo dos camundongos magros. E aí, onde ele diz que apresenta maior tipo M1 dos macrófagos nos camundongos magros, e eu acredito que seja camundongos obesos. Ah, é, é. Entendeu? Então, é, porque quando a gente tem um processo inflamatório, isso provavelmente, então, deve estar errado, ou vão dar uma olhada. Porque a obesidade induz, né, induz a diferenciação dos macrófagos em M1, né? Isso, exato. Aí, aqui na portila, tá falando que são os magros que apresentam esse percentual de 10. Na página 28, você falou, né? 28, isso, na página 28. E aí, a Júlia, a dúvida da Júlia, é nesse sentido também, que era a próxima em relação às células NKs, às exterminadoras naturais, natural alquilas, né? Então, em alguma, você lembra, Júlia, página, que eu, enfim, eu vi, acho que é página 14, alguma coisa assim, que fala que as células NKs fazem, tá lá no meio da lista da imunidade adquirida, né? Então, pode ser que tenha essa confusão, porque, assim, como as natural killers são células a partir de linfócitos, elas são células que surgem a partir de linfócitos, mas elas são células da imunidade, fazem parte da imunidade inata, tá bom? Então, provavelmente deve ter aparecido aí, por conta da ideia de falar sobre os linfócitos, tava no meio e acabou ficando no meio da discussão da imunidade, da imunidade adquirida, só que ela é inata. Mas aí eu aproveitei aqui no plotão de hoje, eu vou tentar deixar bem claro, bem divididinho, melhor, assim, pra vocês não ficarem confusos com esse tipo de coisa, porque já é um monte de nome, já é um monte de função, e aí ficar com essas dúvidas, assim, é um pouco difícil. Você quer falar alguma coisa, Júlia? Ah, é só falar a página que você falou, fala que tá na imunidade adquirida, a página 19, e depois a página 24. Fala que tá na inata. É, a 24, ela tá certa, né? Eu pesquisei pra te responder, né? A 24 é correta. Você falou pra eu olhar o resumo, que era a correta. Então, é isso também. Ai, gente, esses errinhos acabam passando, né? Aí, eu acho que é isso. De dúvida, alguém mais tem pra perguntar alguma coisa com relação às atividades, com relação aos estudos, porque aí eu posso começar a apresentação. Esse plantão é referente à disciplina, né, de fisiopatologia, exercício, exercício nas doenças inflamatórias, automônios e farmacologia. Hoje, a gente vai abordar um pouco sobre a imunidade, células imunes, né, no sistema imune aqui, os tipos de imunidade e falar um pouco sobre a inflamação. Aí, pro próximo plantão, a gente já direciona, né, pra fibromialgia, lombalgia e osteoartrite, e associando já diretamente com os efeitos do exercício físico, tá bom? Então, aqui a gente tem essa figura, né, do início, né, dos leucócitos, né, a célula potente, né, do potente do sistema imunológico, são os leucócitos, e eles podem ser divididos, tanto em mielóides, leucócitos mielóides, como leucócitos linfóides, ok? Essa figura é lá do nosso material. E aí, os leucócitos mielóides estão origem a essa diversidade de células aqui, desde as hemácias, os monócitos, os neutrófilos, basófilos, eusinófilos e plaquetas. Então, as plaquetas, né, são fragmentos de células, então, por exemplo, assim, uma célula que sofreu apoptose, ela vai ser degradada, digerida lá, quebrada em muitos pedacinhos, e aí, isso, né, não vai ser descartado, né, são proteínas, são substâncias importantes para o nosso organismo. E aí, elas são utilizadas pelos macrófagos para a produção de plaquetas, tá bom? Há células hemácias, né, produzidas aqui dentro da medula óssea, e elas são diferenciadas e ficam em períodos de maturação também, tratadas ali por tipos diferenciados de macrófagos. Temos, então, as células mielóides também dão origem aos monócitos, que são, né, uma regrinha para vocês guardarem, os monócitos, eles estão na corrente sanguínea, né, e também nos cernes das medulas, nos vasos linfáticos e tudo mais. Mas, a partir do momento que o monócito, ele, ele entra dentro de algum tecido específico, ele é diferenciado em macrófago. Então, lembrem que os monócitos são as células que irão dar origem aos macrófagos, por isso que nessa figura aqui a gente não tem os macrófagos. Temos, então, as outras células de defesa aqui, que são os neutrófagos, que também, que a gente comenta, né, que a gente colocou já lá, que são os primeiros agentes, né, para combate, né, do sistema de defesa, junto com os macrófagos. Os basófagos, pessoal, eu vou falar de junto, né, os basófagos e os eusinófagos. São células que atuam mais ali na região epitelial. Então, epitelial, tá certo. Então, sempre é uma porta aberta, né, é um meio externo o nosso trato digestivo, vocês concordam, né, então, tudo que entra, que sofre digestão e o primeiro contato são as células epiteliais, né, para absorver essa substância e deixar que os alimentos, as substâncias do nosso trato digestivo, da nossa digestão, entrem dentro do nosso organismo. E aí, esses eusinófagos e basófagos, eles são especializados em combater vermes, alérgilos, enfim, bactérias. Então, eles ficam ali mais nessa região do trato digestivo, respiratório, tá bom? Então, já aqui, para o outro lado, falando dos leucócitos, né, a gente tem os linfócitos T e os linfócitos B. Como a gente comentou também, as células natural killers também são, é, são iniciadas aqui, né, diferenciadas a partir de leucócitos, leucócitos linfóides também. Mas, é, de novo, né, essa ideia da gente fragmentar, caracterizar, segmentar, fica um pouco complicado, né, e aí eu acabei, a gente não colocou as natural killers aqui. Mas, a gente coloca aqui, porque, de novo, tem uma segunda, é, forma de se separar essas células, que é a partir dos grânulos, né. Então, esses pontinhos que tem aqui, são enzimas que promovem uma função de, é, reagir já diretamente, né. A gente pode dizer, são as células que reagem já diretamente contra um patógeno, contra um antígeno, ok? Então, é, lembrei, as células que têm esses pontinhos são as células granulócitos, né. Então, é, são granulócitos também os mastócitos, os macrófagos, as próprias células natural killers também. E, aqui, a gente tem os agranulócitos, são as células, é, são os linfócitos e os monócitos aqui. Então, essa, os linfócitos, como a gente comentou ali no slide anterior, vão dar origem às células T, T e natural killers. Ou seja, né, essas duas aqui, elas são células, é, granulócitos também, entendeu? Entenderam? Aí, a gente tem algumas especificações, né, que eu coloquei aqui pra, pra ficar mais fácil de vocês lembrarem quando vocês estiverem estudando pelos slides também. Bem, então, as células natural killers fazem parte da imunidade inata e são estimuladas também, elas apresentam citocinas, né, os principais citocinas de comunicação ali das natural killers são os interferons gamma, né, que a gente vai falar um pouquinho mais lá pra frente, que são ativadores de macrófagos, tá. Tem-se também as células dendríticas, que a função principal dessas células, pessoal, é apresentar um antígeno, né, apresentar pro macrófago, apresentar os linfócitos B's, linfócitos T's, tá bom? Então, elas fazem esse meio de campo, uma ponte em que une a ação e função da imunidade inata e a imunidade adquirida, tá bom? E os macrófagos... Desculpa, o Anderson levantou a mão. Tinha levantado, ele baixou a mão. Quer falar? Pode falar, né? Professora, o Fabrício aqui, tá ouvindo? Pode falar. Só ficou na dúvida aqui pra mim sobre o macrófago, eu tô vendo que ele tá tanto na lista dos agronulócitos e na lista dos granulócitos. É porque assim, ó, tá vendo que eu coloquei até um asterisco aqui, né, porque agronulócitos são essas células que vão dar origem aos linfócitos. Então, nós temos os linfócitos, deixa eu voltar o slide aqui, na divisão aqui, ó. Então, os linfócitos são células agranulares, certo? Então, o monócito também é agranular, ok? E o monócito dá origem a macrófagos. Então, aí eu coloquei essa divisão aqui, porque a gente tenta segmentar, mas não dá, porque ele tá num grupo, só que aí numa outra visão vai tá no outro. Então, se a gente fala de imunidade inata, algumas células estão no grupo da esquerda. Se a gente fala de granulócito, essa mesma célula tem que apresentar, aparecer lá no outro grupo. Então, é melhor a gente entender as funções dessas células, né, que aí eu acho que fica mais fácil. Por isso que eu coloquei, ó, elas estão aqui, são derivadas dessas células dos linfócitos, por exemplo, as natural killers. Só que elas são células de granulócitos, granulares. Assim como os monócitos, que também são derivados de uma célula agranular, né, que não tem esses granos. Os macrófagos são derivados de monócitos, só que tem, os macrófagos apresentam esses granos. E ficou claro pra vocês a função desses granos, né, Dado? Por que que, ah, essa classificação de granos, terem, não terem? Pra mim, não. Não? Os granos, pessoal, são as enzimas que podem ser digestivas, elas podem estimular fortemente um ataque. Então, é como se fosse o armamento já dentro dessas células pra combater. Elas vão, estão prontas pra combater um agente, um antígeno, certo? Um patógeno. Então, essas células aqui, ó, o basófilo, o neutrófilo, elas estão lá, chegam lá, as natural killers, Elas vão chegar lá e vão querer matar esses patógenos. Elas não vão querer entender o que tá acontecendo, elas vão chegar lá e vão matar. Entendeu? E são células da nossa imunidade inata, ok? Que eu vou apresentar no próximo slide também. E aí, os granulosos, ficou claro ou não? Porque, assim, sempre vai ter algum processo. Antes dos linfócitos T e B atacarem, eles vão pensar, sabe? Eles vão interagir, se comunicar pra ver a melhor estratégia de defesa. Já essas células, elas identificaram, as células granulares, elas identificaram um patógeno, um antígeno ali na circulação. Elas já vão querer atacar e acabar com essa invasão. Vocês entenderam? Basicamente, essa é a diferença. Então, se tem granulos, já tá pronta pro ataque. Legal, isso daí é interessante. Facilita entender. Legal. Ah, que bom. Ô, professora, o linfócito T e B tem esse nome porque é derivado de alguma coisa que começa com T e B? O linfócito T, ele tem esse nome exatamente porque ele é diferenciado no timo. Então, é o local de diferenciação dele. Então, é onde dá essas origens. A origem dele. O B, você lembra, Lu? O que que é, onde que é? Lembro. É no pássaro? Não. O B vem de Bursa de Fabrícios. Meu Deus, então. Ele foi descoberto primeiro em pássaro, se eu não me engano, e daí numa bursa, uma coisa assim. E daí, quando foi descoberto no humano, daí ele permaneceu com o B. Com o nome. Entendi. Eu sei do timo só, por conta das células terras, enfim. Aí é mais fácil de lembrar, mas esse Bursa de Fabrícios. É isso mesmo. Bursa de Fabrícios. Em aves, principalmente, é um órgão linfóide também. Exclusivo das aves. Os nomes estranhos a gente sempre lembra, né? Mas, às vezes, coisa minúscula que é fácil, não lembra. Ah, é. Obrigada. Imagina. Então, ficou claro, tanto as células agranulares e granulares, e aqui o porquê que os macrófagos e as natural killers estão aqui nos dois, né? Tudo bem? Tudo bem, professora. Então, aí, aqui, como a gente já estava comentando, né? A gente tem a imunidade, a divisão de imunidade inata e adquirida. Vocês querem falar um pouco quais são as células de imunidade inata e adquirida? Ou eu posso ir? Pessoal, aqui, como já está descrito, né? A imunidade inata é preparada para bloquear a entrada desses micro-organismos. Então, lembra, as células granulares lá, elas já estão prontas para eliminar rapidamente esses hospedeiros, né? Esses invasores ali no nosso organismo. E uma característica importante é que essas células não têm uma ação especializada. Elas só estão prontas para o ataque. Elas só vão atacar, ok? Óbvio, né? Por exemplo, a gente tem ali, que a gente viu, tem as plaquetas, tem as hemácias. Essas células são células mieloides também, só que elas não participam do sistema de defesa, ok? Elas têm outras funções, tá bom? A imunidade adquirida, ou também conhecida como imunidade específica, aí já tem um pouco de detalhamento, tem a questão da memória, né? A diferenciação desses linfócitos em resposta a micro-organismos que antes ela possa oferecer uma defesa eficaz, né? Então, ela analisa o invasor, lembra as células dendríticas que eu comentei? Ela leva as informações das células dendríticas. Ela tá lá na circulação, identificou um negocinho diferente ali, ela já vai da onde ela estiver. Então, tá na corrente sanguínea ali na perna. Ela identificou, vai levar essa informação para um centro, né? Para um órgão linfóide, lá para o sistema, para as limpas, para as glândulas, né? E vai avisar os linfócitos T's, principalmente os linfócitos T's. Ela interage bastante com as células dendríticas com os linfócitos T's. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Essas são as células dendríticas. Então, ela percebe que tem um negócio diferente ali na circulação, já vai, avisa os linfócitos T's. Ela analisa o que tá diferente ali na circulação e já fala assim, Olha, a gente precisa se especializar com esse tipo de clonagem, né? De formação de linfócitos citotóxicos, os linfócitos auxiliares, como que vai funcionar isso. Ela já leva, já induz uma diferenciação ali e aumenta a produção desses linfócitos T's. Então, ficou claro pra vocês o porquê dos granulócitos, tudo certinho, né? Essas são as células que a gente tá discutindo. As células epiteliais, endoteliais aqui, fazem parte dessa proteção do nosso organismo. E todas elas, pessoal, todas elas secretam o quê? As citocinas sinalizadoras, né? As citocinas que fazem essa comunicação entre as células, pra elas saberem o que tá acontecendo em um determinado local do nosso organismo, um determinado órgão ali na região, com as outras células, pra que o nosso sistema de defesa esteja sempre pronto e preparado pra qualquer ataque, né? Seja ele um ataque agressivo, seja ele um ataque inofensivo, mas elas precisam estar constantemente cientes do que que tá acontecendo, momento a momento. E lembra que a gente sempre acaba fazendo essa separação de imunidade inata, imunidade adquirida, mas elas atuam sempre em conjunto, tá? Momento a momento. E uma célula muito importante pra fazer essa ponte de comunicação são as células apresentadoras de antígenos, né? E as células membrísticas são muito importantes nesse processo. Tanto de se instaurar uma informação, quanto de fase de resolução de uma informação. Professora, posso fazer uma pergunta rapidinho aqui? Pode, pode. Essa questão da citocina ficou com a dúvida. Ela é uma sinalizadora, né, pra outras células, mas também ela serve como, por exemplo, pra combater outras células ou não? Ela é só sinalizadora mesmo? As citocinas são sinalizadoras. Quem combate são as células, as células que a gente tá apresentando aqui, ó. São essas células, os neutrófilos, os macrófagos. Pessoal, o macrófago, guardem bem a função do macrófago, porque ele aparece em todo lugar. Olha, tudo que vocês imaginaram, o macrófago tá no meio, tá bom? Às vezes resolvendo problema, às vezes causando problema, mas o macrófago tá sempre no meio. Tá? Então, dê uma certa atenção aqui, porque é um ponto importante metabólico que a gente consegue associar bastante o exercício físico. Mas, então, ó, respondendo, Fabrício, as citocinas são aspectos de comunicação, tá? Quem vai atuar no sistema de defesa são as células do sistema imunológico, tá bom? Está ok, professora. Obrigado. De nada. Professora, só tirando uma dúvida, já aproveitando o gancho, tem se falado muito em chuva de citocinas e relacionados ao COVID. E a senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Ó, com relação, ó, por exemplo, aos linfócitos Bs que diferenciam aqui, que vão ter os anticorpos, eu não tenho muita profundidade pra falar sobre essa linha de células imunológicas, né? Da diferenciação dos anticorpos, que é o princípio lá das, por exemplo, dos anticorpos pra vacina, por exemplo, eu trabalho bastante com o macrófago. Então, por exemplo, a linha de pesquisa que eu tenho trabalhado, que eu até comentei com vocês sobre... Lá no grupo do WhatsApp, lá que vocês estavam perguntando, acho que de pedra na vesícula, eu trabalho com o metabolismo de colesterol e o efeito do exercício físico pra prevenção de lipidemia. E aí a função do macrófago, né, do transporte reverso de colesterol, essas coisas assim, eu consigo falar com melhor propriedade. Já a tempestade de citocinas, eu sei que é uma ampla... Uma ampla... Ah, tem uma figura ótima pra explicar, mas é uma estimulação, é como se essas células todas aqui estivessem conversando e passando muita inflamação pró-inflamatória e que... Lembra do pico da inflamação? Não tem esse pico e ela é exacerbada, ela passa dos limites. Mas... E aí não tem essa retomada de caída. Então induz aumento. Todas as células são mobilizadas pra aumentar a inflamação e aí acaba que... O... Agride, né? Agride as células saudáveis do nosso organismo, gera várias disfunções metabólicas, estruturais, por conta desse aumento exacerbado de inflamação e é o que a gente chama, né, de tempestade de citocinas. Mas eu não saberia explicar pontualmente todos os processos pra vocês de restauração, né, de como isso funciona, falando dos fatores, qual citocina estimula qual, tudo certinho. Ah, não, mas deu pra entender a base do que era. Obrigada. É, porque assim, eu faço bastante associação que a gente fala lá, tipo, ah, curva em J. É exagerado. Não curva em J, não. É sobre o princípio da... da... sobrecarga, né, que a gente estimula muito e aí tem período de recuperação e aí às vezes estimula tanto que gera problemas, né. Então, é essa lógica da gente estimular, das citocinas estimularem tanto o processo inflamatório, tanto, que acaba alterando as funções das células, né. A gente... A célula fica sem... sem metabólico, sem energia, sem nutriente e acaba gerando pane em todos os órgãos ali, né. Então, eu associo um pouco mais dessa forma. Mas, tomara que tenha respondido bem. Nalu, é isso aí mesmo. É isso mesmo? Obrigada. É. Na verdade, a ideia é, tipo, é um aumento tão exacerbado que o corpo não dá conta de controlar e muitos medicamentos não conseguem também. Então, assim, o que é bem marcante, eu acho que dentro, pensando no aspecto fisiológico da ursina imune, é a febre, né. Porque tem muito aumento de TNF alfa, fator de necrose tumoral alfa, tem também, acho que, interferão gamba, mas o outro principal é a interleucina, acho que 1 e 6, que são, que daí esses três juntos estimulam, acho que é 1 e TNF alfa, estimulam hipotálamo anterior que altera o nível de temperatura corporal. Então, a febre não consegue se controlar, daí não consegue controlar a citocina, e aí... E aí acaba... E aí desanda. E é o que você falou, afeta o corpo todo. Porque altera a função celular, né. E aí, a regulação da temperatura, então, é um fator super importante, né. Acima de 41 graus, as proteínas deixam de desempenhar a função delas. Então, a gente começa a ter perda de função proteica, e todas as nossas células dependem dessas proteínas para desempenhar bem, né, para performar e realizar suas funções. Então, é um outro aspecto também que a tempestade de citocina altera, né, que a Lu comentou da alteração da temperatura. Então, pessoal, aqui, então, sobre as células linfóides, vocês lembram, são as células T. Quais as outras? Ficou claro? Ou não? TB. TB Natural Killer. Show. Isso aí. TB Natural Killer. E aí, pessoal, uma forma importante da gente entender como elas funcionam é que as células T, elas atuam de forma mais intracelular, né? Então, é por dentro da célula, elas sinalizam ali e acabam gerando alterações, sinalização genética ali para induzir essa célula, por exemplo, à apoptose. Então, ela vai desligando, ou ele sinaliza aquela célula para ela ir desligando e sofrer a apoptose. Já a célula, então, e aí a gente tem, por exemplo, diferenciação, né, de, dos linfócitos T's, que são os T's reguladores, os T's, linfócitos T auxiliares e linfócitos T citotóxicos, tá bom? Então, os citotóxicos são os linfócitos que vão para o ataque também, né, que vão atuar contra algum tipo de patógeno, alguma coisa assim. Os auxiliares são os linfócitos que vão estar atuando ali na medula óssea, nos gângulos linfáticos e tudo mais, auxiliando a manutenção do sistema imunológico. E as células T reguladoras são células que, conforme o próprio nome diz, elas regulam, né, ajustam o próprio sistema imunológico. Então, por exemplo, que no nosso material a gente aborda um pouco sobre as doenças autoimunes, né, e alguns dos motivos das doenças autoimunes é uma disfunção, né, é uma, são as células reguladoras não desempenhando corretamente o seu papel. Elas deixam de regular o sistema imunológico, permitindo o aumento exacerbado das células imunológicas. E aí, o que que acontece? Muita célula imunológica sendo produzida, sem um devido controle, acaba que o próprio sistema imunológico ataca o nosso organismo. Lembra? Lá no comecinho do material, falando a importância de se distinguir o eu do não eu, o eu do não eu perigoso, inofensivo. Então, as células, uma das funções das doenças autoimunes é uma disfunção, né, um dos motivos é a disfunção das células T reguladoras. E aí, uma coisa que a gente costuma falar, mas é termo, a gente entende como que, como que acontece, né, mas é comum a gente falar assim, ah, eu vou aumentar o meu sistema imunológico, ou vou tomar, fortalecer o meu sistema imunológico, a gente comumente acaba falando assim, ah, tal fármaco, tal medicamento fortalece o sistema imunológico. A gente tem que entender que isso pode ser um tiro no pé. Então, é uma expressão de linguagem, claramente, porque se a gente fortalece o nosso sistema imunológico, a gente está querendo gerar problema para o nosso próprio organismo. porque o sistema imunológico mais fortalecido, mais células imunológicas circulantes lá, vai dificultar a regulação dos impostos T reguladores. E aí, a possibilidade da gente acabar desenvolvendo doenças autoimunes, essas células quererem começar a se autoatacar, atacar os tecidos, é muito maior. Entendeu? Então, disfunção, a gente tem sempre que pensar em equilíbrio. Eu lembro quando eu estava lá na graduação, as pessoas falaram assim, ah, mas se eu, é uma pergunta de fisiologia. Normalmente, se a gente não sabe o que responder, a gente responde fígono, que a possibilidade de dar certo é muito grande, mas é fígono, né? E já, no caso, ah, eu esqueci o que eu ia falar agora. Eu achei... Ah não, professora, lembra aí que agora eu fiquei curiosa. Poxa, mas eu esqueci agora, eu estava falando aí, eu ouvi a Lohino, porque aí eu já lembrei da gente falando fígado. Daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Uma coisa de fortalecer o sistema imune. Você estava falando que o equilíbrio, né? Nem sempre... Ah, do equilíbrio, muito bom, Ana Paula. As células imunológicas, a gente tem que... Se a gente não sabe o que responder com relação a metabolismo, a gente tem sempre que voltar e falar assim, não, tem que tender ao meu status, tem que tender ao equilíbrio, porque tudo que é exacerbado vai gerar uma disfunção, pessoal. Não adianta querer correr para um lado, querer correr para o outro, sempre, né? A nossa vida, tudo tende a se manter em equilíbrio. Se não tiver em equilíbrio, vai estar descompensando alguma outra função. Mas eu acho que era um termo específico para falar sobre o equilíbrio que não me vem muito na cabeça, mas essa eu vou lembrar. Pessoal, então, a gente tem aqui a imunidade celular, eu esqueci de falar sobre isso. Então, as células limpoides, elas são divididas por duas categorias também. A imunidade celular e a imunidade humoral. E a imunidade celular, ela é mediada, então, pelos linfócitos T, e a imunidade humoral, ela é mediada pelos linfócitos B, ok? E os linfócitos B, aí, de novo, como a gente já comentou, vocês têm sempre que lembrar dos anticorpos, ok? Então, olha só a diferença dessas duas. As células T, elas se diferenciam em, basicamente, esses três tipos, eu acho que são só esses três tipos. Confirme, depois, mas eu acho que são, basicamente, as auxiliares, reguladores citotóxicos, certo? E as células B, que é a imunidade humoral, ela diferencia os anticorpos. Então, é o linfócito B, ok? O que vai ter de diferente que vai aumentar a eficiência desse tipo de célula? É a variedade dos anticorpos, que a gente sempre acaba representando pelo Y, né, que a gente vê ali. Ok? E aí, o que é de diferencial, né? Os linfócitos T reconhecem os antígenos proteicos, por quê? Dentro da célula ali, é muito melhor, mais fácil eles reconhecerem e atuarem com esses antígenos proteicos. Então, eles são especializados em reconhecer esse tipo de antígeno. Já as células B, elas, esses linfócitos B, eles conseguem reconhecer proteína, carboidrato, ácido nucleico, lipídio, né? Então, por exemplo, acho que no caso do COVID, que ele tem aquela cápsula lipídica, né, do ligante, é muito melhor fazer, identificar, né, o linfócito B consegue identificar muito melhor do que o linfócito T, ok? Pela especificidade característica do tipo de célula. Aí, pessoal, vindo aqui para as citocinas, né, então, como a gente já comentou, as citocinas, elas fazem parte de praticamente toda a comunicação e estão presentes no processo inflamatório, toda a comunicação do sistema imunológico, desde o início ao fim, ok? No processo inflamatório, comunicação entre as células, todas as células se comunicam. Tem um monte de proteína, glicoproteína ali, acoplada na membrana, na região lá que se chama glicocálise, que são várias proteínas, carboidratos na membrana celular. É por essa região que essas células se comunicam. E o que que faz a comunicação entre essas células? As citocinas, ok? Elas são sinalizadoras centrais, então, né, uma rede que envolve não só a interação cinérgica, mas também antagonistas de várias células. Então, ela pode induzir o aumento, pode induzir o bloqueio, pode, enfim, para todos os sentidos, há uma resposta da qual a percepção daquela célula naquele local, ok? Então, como essa figura que está no nosso material também, então, a célula, ela vai produzir essas citocinas aqui dentro dela, né, e vai liberar ali nessa região que eu falei para vocês nos glicocálises, né, que elas têm uma permeabilidade boa e conseguem se comunicar bem, né, são muito pequenininhas essas citocinas. E aí, algumas pessoas de receptor, outras conseguem passar pela membrana da célula facilmente e transmitir o sinal para outras células, ok? E aí, essas citocinas possuem características, né, elas podem ser interleucinas, elas podem ser TNF-alpha, né, ou interferon, o fator de necrose tumoral, o fator de crescimento DGF-beta, o fator de crescimento tumoral, enfim, pessoal, é uma gama gigantesca, tem mais de 300 tipos de citocinas no geral, porque são, então, interleucinas, esses fatores, são os clusters differentiation, são grupamentos de diferenciação, ah, eu escrevi aqui, grupamentos de diferenciação celular, são todas formas, né, de se promover comunicação entre as células. Já as CDs, aqui, ela atua mais em relação aos anticorpos, ok? Elas fazem essa mediação a partir de anticorpos, na membrana das células, mas são classes de citocinas que podem ser tanto pró-inflamatórias, das quais a gente já conhece algumas, quanto anti-inflamatórias, que a gente também conhece algumas, são várias, pessoal, várias, 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 e a gente tá cada vez mais conhecendo novas citocinas. Então, lembrem, interleucina é um tipo de citocina, TNF-alfa é outro tipo de citocina, CD's é outro tipo de citocina que é um grupamento diferente, ok? Então, comunicação, é essa mensagem que vocês precisam guardar, citocina faz a comunicação entre as células, ok? seja de tecido para tecido, quanto para células do sistema imunológico. E aí, então, ah, então, vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Porque aí, depois, a gente pode entrar ali para inflamação. Ah, já tá, ela acabou o tempo, mas são só mais dois slides, tá? Tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos lá. Inflamação, pessoal. Inflamação, a gente tem aguda e crônica, né? E, é, a inflamação aguda, né, ativação, é o primeiro tipo de sinalização que a gente tem, seja por, ah, uma lesão do tecido epitelial ali, né? Então, as primeiras respostas de inflamação serão direcionada pelas células imune, né, de inatas, ok? Carabino, são células inatas, vamos tentar resolver a situação. Se elas não conseguirem resolver essa situação, elas vão recrutar por citocinas, através das citocinas, falam assim, olha, estamos precisando de ajuda aqui, e aí vai recrutar os linfócitos T, os linfócitos B, dependendo da identificação da gravidade. A célula dendrítica vai dar uma passada por lá, vai ver o que está acontecendo, já vai levar informação lá nos vasos linfáticos, lá nos glândulos linfáticos para induzir produção de um tipo específico, então é todo um conjunto, ok? Que instaura essa inflamação aguda. e lembrem, a inflamação, ela é positiva também, né, é um sistema de defesa do nosso organismo e ela é importante, ok? Então, ela é caracterizada pelo rápido fluxo, né, desses granulócitos sanguíneos, que são os neutrópios, os macrófagos, né, os monócitos que estão na circulação e que, entrando no tecido, vão se diferenciar em macrófagos inflamatórios ali para promover um aumento dessa inflamação e essa inflamação, né, ela vai induzir esses sinais inflamatórios, que é de inflamação aguda, ok? Que é a vermelhidão, calor, inchaço, perda de função e dor, ok? Já a inflamação crônica, pessoal, é esse processo inflamatório que se instaurou aqui, ah não, ainda tenho que falar das fases, lembrei, tem as fases, e aí esse processo de inflamação aguda passa por essas três fases, que é a indução, aumento do processo inflamatório, tem o pico, né, desse processo inflamatório e a fase de resolução. Qual é o problema que direciona uma inflamação crônica, né? É exatamente essa fase de resolução, a comunicação por essas citocinas aqui, não, não está sinalizando para reduzir, não foi resolvido esse problema e aí está sempre comunicando, tipo, ah, está precisando de ajuda, precisando manter esse processo aqui de inflamatório, porque ainda tem alguma coisa errada por aqui que a gente não está conseguindo resolver. E aí, essa fase de resolução não chega, essa, mantém-se então a sensação de dor, enfim, vários aspectos que começam a caracterizar uma inflamação crônica. E a inflamação crônica, então, ela é caracterizada por essa reação por longo período de tempo, né? Então, ela vai manter esse recrutamento, como eu comentei, esse recrutamento das células imunológicas por um longo período de tempo e não vai cessar essa inflamação. Essa inflamação crônica, ela pode gerar, desencadear, né? Perda de função desse tecido, né? Essas células naquela região começam a ficar em um estado fibrótico, né? E aí, por exemplo, o fígado, ele começa a ter uma certa fibrose e começar a perder, basicamente, as funções hepáticas e lesar esse tecido cada vez mais. E isso pode ser irreversível, né? E aí, pessoal, que é o que a gente deixou em destaque também no nosso material e que é um ponto bem importante pra gente que fala de exercício, é a inflamação crônica de baixo grau, também conhecida como inflamação metabólica. E essa inflamação metabólica, ela tá diretamente relacionada, então, né, com a obesidade, né? Essas células do sistema imune inata chegam nessa região aqui, instauram um processo inflamatório, os macrófagos vão sinalizando sempre que precisa manter essa inflamação, o tecido adiposo vai produzir, né, essas adiponectinas induzindo cada vez mais esse ciclo vicioso e produzindo citocinas como TNF alfa e L6 e aí essa situação metabólica aqui é sustentada por um longo período de tempo levando a desajustes metabólicos, até porque a gente sabe também que a interleucina 6 ela não tem mais só uma função pró-inflamatória como a gente acreditava inicialmente interleucina 6 ela tem uma função metabólica também. Então a obesidade ela vai levar a infiltração no tecido adiposo por macrófagos e aí esse número de macrófagos vai aumentando constantemente proporcionando o aumento proporcionalmente ao aumento da obesidade e aí basicamente os macrófagos são os protagonistas nesse processo inflamatório da inflamação de baixo grau. E aí pessoal que é o que acho que a Rafa comentou uma forma bem importante da gente conseguir diferenciar a função dos macrófagos porque eles são importantes eles podem sinalizar e serem diferenciados em pró e anti inflamatórios. Os macrófagos que se diferenciam em M1 são os macrófagos pró inflamatórios eles vão direcionar e produzir citocinas que induzem cada vez mais essa alça inflamatória. Já os macrófagos M2 eles vão induzir cada vez mais a redução do processo inflamatório e a fase de resolução do processo inflamatório. E é onde que entra o exercício físico aqui induzir a diferenciação desses macrófagos em tipo 2. Ok? O que mais aqui? Ah, eu anotei sobre a importância também, né? Que tem eu acho que 2014 2015 mais ou menos que começou a ter o boom de se estudar microbiota pra entender essa relação de sistema imunológico e obesidade. E pessoal, lembra que eu acho que eu até comentei da última vez com vocês que eu falei assim hoje eu não consigo entender mais falar de inflamação falar desses processos sem falar de sistema imunológico. Porque pessoal o estudo aqui esses novos achados aqui da microbiota as bactérias no nosso trato digestivo no nosso sistema digestório elas liberam também citocinas elas liberam sinalizadores então esses sinalizadores podem ser tóxicos às células epiteliais e gerar inflamação lembra das células epiteliais ali que a gente mostrou? As bactérias então o tipo de alimento que a gente ingere pode desencadear a formação o crescimento de um tipo específico de bactéria que pode começar a agredir as paredes do nosso trato digestório então a partir do momento que essas células epiteliais estão em constante ataque em constante guerra dentro da luz do nosso trato digestivo pode falar Rafa acho que foi a Ana não é a Ana pode falar então pode terminar professora pode terminar e aí essas microbiotas a microbiota é muito importante né então o alimento que a gente ingere ele pode ser um alimento rico em açúcar e tudo mais manter um processo inflamatório ali pelo aumento dessas bactérias que liberam citocinas pró-inflamatórias o nosso organismo as paredes do intestino recebem essa sinalização e direcionam lá pra base né pra base dessas células pro outro lado pra dentro do nosso organismo que estão ocorrendo processos inflamatórios constantes ali e isso é direcionado né todos os macrófagos vão lá não tem que tem que resolver essa informação dá-lhe mais um macrófago tipo 1 né então é uma informação sustentada do qual se a gente tem uma dieta melhor uma dieta com menos açúcar menos gordura a gente reduz essa inflamação na luz do nosso intestino reduz a quantidade dessas bactérias que estão gerando esses agentes inflamatórios ali durante a digestão e aí a gente consegue melhorar o nosso metabolismo eu coloquei no nosso material é um vídeo que fala exatamente sobre a microbiota a importância da microbiota porque é eixo microbiota músculo cérebro microbiota atua diretamente pessoal então é é incrível as conexões que a gente tem tem percebido e começado a entender né porque antigamente a gente falava sistema cardiovascular sistema renal enfim a gente estudava tudo e dizia não o extrato digestivo depois a gente vê e pessoal é um dos maiores pontos de controle né porque o que a gente ingere também pode ser um agente agressor né como pode ser um fator de anti anti-inflamatório também né pode falar Ana nossa bem interessante essa parte da microbiota já tinha lido algumas coisas e muito muito interessante eu confesso que é complexo mas é muito legal é quando você mencionou agora né da diferenciação dos macrófagos em M1 e M2 é e mencionou que o exercício físico ajuda na diferenciação do M2 uma vez que isso acontece é irreversível são os novos macrófagos que passam a diferenciar ou é possível reverter? É lembra que essas funções são momentâneas né o estado metabólico lá naquele ambiente então o exercício realizado de forma crônica não vai é ele vai na verdade prevenir um processo inflamatório ali né então ele vai desempenhar funções anti-inflamatórias mas depois a sua dúvida seria assim depois que esse M2 foi diferenciado ele tem uma meia vida ali né mas ele não fica instalado lá e constantemente ele precisa ser estimulado né pra ele manter a liberação a sinalização das citocinas né se comunicando é pra produzir marcadores sinalizadores anti-inflamatórios sim obrigada posso completar uma coisa pode por favor não sei talvez acho que vai meio que na mesma linha talvez fica mais claro cada tipo de célula cada tipo de leucócito tem um tempo de sobrevida estimado né então assim por exemplo o macrófago se eu não me engano ele quando ele não tá ativado então ele é produzido lá na medula óssea como fugi o nome monócito aí uma vez que ele tá no sangue acho que ele tem uma meia vida de poucas semanas tipo uma duas semanas no máximo e uma vez que ele é atraído pra um tecido independente até se ele realmente se ele foi ele virou M1, M2 enfim mas atraído pro tecido que daí de fato ele virou macrófago ele dura até meses então por isso que a Lu falou até que vocês vão ouvir muito falar de inflamação de macrófago nas doenças justamente porque o macrófago é o responsável por manter a inflamação crônica então ele vai ter uma vida aí de meses talvez uns 3 meses 4 meses independente mas daí ele acaba não morrendo mas ele acaba sendo inútil e destruído pelo corpo aí surgem mais macrófagos e assim vai interessante obrigada imagina e aí essa esse processo né de aumento por exemplo dos adipócitos né o aumento dessas células adipócitos por uma pessoa que está entrando em estágios né elevados de obesidade sobrepeso obeso 1 obeso 2 pessoal o tempo pra se reverter isso daqui é longo também né pra reduzir toda essa inflamação que a obesidade acaba desenvolvendo então fazer exercício ter a dieta porque assim pessoal é muito importante a gente falar de qualidade da alimentação associada a prática de exercício físico né porque os metabólicos que a gente ingere as bactérias né a microbiota ela é muito importante pra esse processo inicial se o nosso corpo tá constantemente sinalizando ali no no trato digestivo que tá tendo inflamação tem inflamação toda a energia que muita energia que a gente produz é direcionada pra esse sistema de defesa dessa desse trato digestivo ali que tá em constante ataque por essas bactérias que elas são importantes elas precisam estar dentro do nosso organismo porque elas fazem parte da digestão dos nossos alimentos só que elas não 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 combinam né com não se dão bem com a estrutura né do nosso das células epiteliais ali essa inflamatória essa essa inflamação aí da das microbiotas isso aí é é bem importante e aí tem um estudo que eu acho que foi poxa eu esqueci o nome do autor eu tinha ele de cabeça mas foi um dos primeiros estudos sobre que mostrou que comprovou a eficiência e a importância da gente considerar microbiota foi em 2013 acho que foi em 2013 que fez o transplante fecal de uma pessoa pra outra pessoal e aí isso alterou a microbiota dessa pessoa que foi transplantada só que enfim a pessoa engordou né engordou bastante mas acabou demonstrando a importância que é a a gente selecionar né a microbiota correta que a gente quer estimular é a microbiota que come bastante verdura que come bastante alimentos saudáveis ou é a microbiota que gosta lá do ketchup batata frita e hambúrguers a gente pode estimular todas mas a gente tem que saber qual que a gente quer priorizar e de novo né manter o equilíbrio professora pode falar em algum momento não precisa ser hoje que já né pra não extrapolar mas eu fiquei curiosa com aquilo que você comentou sobre a questão das pedras na vesícula que alguém perguntou também foi que falou e aí eu acho que eu acho que eu falei assim ai não vou nem colocar slide eu já tava cobrando aqui já coloca no próximo então não mas eu posso explicar posso explicar porque assim pessoal é cálculo renal né faz vocês sabem que começar do começo vocês sabem que o ácido biliar ele não é produzido pela bile ele é produzido pelo fígado certo então por exemplo uma pessoa que tem cálculo tem pedra lá na bile na vesícula e tem que tirar ela não vai deixar de produzir a substância que esse que a bile armazena porque assim a substância é produzida pelo fígado e é armazenada na bile quando a gente come algum alimento mais gorduroso mais cheio de fato né cheio de lipídio de gordura né alimentos ricos em gordura a gente lança ali na região ali do do adeno o fígado libera bastante ácido biliar pra solubilizar e conseguir digerir melhor o essa gordura certo então a bile não é algo assim essencial pra nossa sobrevivência ela é um local de armazenamento do que o fígado produz a bile o ácido biliar produzido pelo fígado ok aí o que que acontece quando a pessoa tem uma dieta com bem bastante rica em 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 gordura né é ela faz exercício faz exercício mas tem essa questão dela ingerir bastante bastante colesterol né e a gente o nosso corpo produz o colesterol também é um processo longo de se produzir moléculas de colesterol pessoal então o colesterol ele é muito importante para várias funções do nosso organismo tá então a gente sempre fala assim ah colesterol é é ruim ter colesterol e tudo mais calma todas as células do nosso corpo se não fosse colesterol a permeabilidade das nossas membranas seria uma loucura sabe a gente precisa muito de colesterol a gente produz vários hormônios que são derivados dessa substância né os hormônios esteroides né então é realmente muito importante e pensem é muito custoso também quando eu comecei a estudar bioquímica da produção de colesterol eu falei assim gente não é possível que o nosso organismo produza colesterol só porque ele acha legal produzir é muito importante e é muito custoso produzir colesterol só que além disso a nossa dieta é rica em colesterol então tem lá lembrem momentos específicos né a gente sinaliza com o nosso corpo que precisa tá precisando dessa da produção de colesterol pra síntese de ácido biliar a gente tá precisando de colesterol pra as membranas das nossas células pra fazer hormônio então vamos fabricar colesterol aí a gente também come um monte de colesterol e a gente precisa absorver e armazenar isso de alguma forma e aí o nosso fígado também produz as lipoproteínas de baixa densidade muito baixa densidade e alta densidade HDL LDL VLDL que vocês conhecem né pra transportar esse colesterol dentro do nosso organismo tem que ser levado pra todas as células do nosso corpo todas as células do nosso corpo precisam de colesterol e e esse transporte ele tem um fator sinalizador né então enquanto o LDL é muito importante a gente fala assim ah colesterol ruim pessoal o LDL ele desempenha uma função muito importante que é transportar o colesterol propriamente pra todas as células só que a partir do momento que ele entrega ali e ele volta pro fígado porque ele ele traz de volta esse colesterol excedente pro fígado também é um processo fisiológico a hora que ele vai voltar pro fígado pra entregar não tem receptor pra ele aí é o que a gente chama de LDL oxidado aí começa o problema né o LDL tá cheio de LDL circulante ali e o colesterol ele não tem entrada né o LDL quer se ligar nos receptores não tem além disso o fígado reduziu o número de receptor de LDL lá e porque sinalizou que tem que produzir mais colesterol né então ele tem essa autorregulação também né de reduzir o número de receptores de LDL e tudo mais basicamente né aí induziu o aumento lembro que vocês falaram né que eu comentei entendeu que tinha que aumentar a produção de colesterol ele vai ser armazenado também né tem esse colesterol excedente então temos esse momento bastante colesterol na circulação bastante colesterol chegando via LDL o fígado falou assim opa tem muito colesterol aí então o jeito da gente resolver isso a curto prazo é a gente a gente pode fabricar mais ácido biliar né porque aí esse colesterol vai ser utilizado para metabolizar a triglicerídeos e vai ser eliminado também o excedente vai ser eliminado pelas fezes só que isso feito de forma crônica pessoal não é não funciona porque aí começa a gerar esses cálculos na vesícula excesso de produção excesso de consumo excesso de produção excesso de LDL chegando para devolver esse colesterol lá para dentro do fígado aí reduz o receptor de colesterol de novo né é sinalização metabolização dessas coisas então tem excedente chegando da dieta tem excedente voltando da circulação e não dá mais para armazenar na vesícula biliar a vesícula vai ficando entupida de ácido biliar e formando esses esses cálculos né na vesícula e aí o que eu falei para vocês do exercício físico para a gente contemplar porque assim de fato isso é bem extenso eu estou tentando falar aqui de um jeito mas é realmente extenso o metabolismo de colesterol e o exercício físico o que ele faz ele induz a produção e a função do HDL né então o HDL que faz o transporte reverso também mas é via macrófago né via CTP né que são outras outras moléculas ali que ele consegue pegar esses esses LDL oxidados que estão ali ligados macrófagos formando essas placas de ateromas ali de ateroma no endotélio vascular e consegue devolver para o fígado por outros receptores pelo receptor de HDL né e consegue devolver esse colesterol de volta para o fígado para produzir ácido biliar e esse colesterol ser excretado pela pela tá desligado aqui opa vocês estão vendo né e ser e ser metabolizado e ser excretado pelas fezes a gente elimina bastante colesterol pelas fezes mas quando a produção é muito grande é um processo crônico né de ingestão e produção o fígado tenta regular mas chega uma hora que não dá e o exercício físico consegue estimular essa outra maneira né o reverso transporte reverso de colesterol porque o que a gente chama de metabolismo de colesterol são né a produção de colesterol e se levar esse colesterol para todas as células a função interessante do HDL é que ele pega todo esse colesterol da periferia ali né de todas as outras células e devolve para o fígado para ser metabolizado de alguma outra forma então o exercício é um forte fator estimulatório de HDL né então é basicamente nesse sentido deu para entender Ana? Super caramba exercício físico realmente tem todas hein aí a gente analisa lá no laboratório se é alta intensidade baixa intensidade o que estimula mais aí a gente analisou alguns modelos de HIIT por exemplo comparado com contínuo e metabolicamente pessoal o que importa é fazer exercício né é uma intensidade moderada parece que foi interessante o teste que a gente fez foi foi em esteira então é pelo menos intensidade moderada mas por exemplo um contínuo comparado com HIIT é a mesma coisa o que difere é tipo quanto tempo você tem para treinar então se precisa de mais tempo vamos aumentar um pouco você tem pouco tempo vamos aumentar um pouco essa intensidade você reduz o período do seu de treinamento e e segue a vida mas é importante treinar pessoal é importante e detalhe o exercício é o único que aumenta nível de HDL é verdade eu já ouvi eu já ouvi esqueça de falar eu já ouvi alguns nutricionistas mencionando que alguns componentes do vinho pode ajudar mas assim eu confesso que eu nunca vi artigo disso é mas o exercício é tipo é o remédio tem uns fatores antioxidantes também que parece ter uma ação interessante com relação aos HDL mas o que é comprovado mesmo é o exercício físico né então é isso mas aí depois eu mostro um slide certinho de como esse metabolismo funciona tem uma dúvida aqui da Pamela ah achei peraí de partículas lipoproteicas se faz remodelamento ó o transporte reverso a gente tem desde a apolipoproteína lá que ela tá super é imatura né que aí ela recebe um pouco de triglicerídeos e tudo mais mas faz o remodelamento de partículas eu acho que o eu não sei se eu entendi a pergunta é que é você tinha pedido pra gente dar uma pesquisada né lá no grupo e aí eu fui ler porque na verdade eu não sabia nada disso e aí eu vi um artigo que é sobre deslipidemia né e aí fala fala que o TRC está atrelado a remoção incorporação e eliminação do colesterol dos tecidos e contidos em outras lipoproteínas assim como o remodelamento de partículas lipoproteicas dependentes da atuação de enzimas antioxidantes como a paraoxonase eu acho que assim fala que proporcionam proteção não apenas para para a LDL mas também para a HDL preservando suas características estruturais e metabólicas essa como que chama o que você falou eu nunca ouvi falar não para paraoxonase como que você tem sigla dela porque normalmente põe sigla em tudo né dependendo aqui na verdade eu acho que não mas eu vou te mandar o manda acho interessante então porque assim elas estão em constante alteração conformacional né por isso que a minha dúvida se promove esse remodelamento porque por exemplo um LDL que já está com a sua carga de colesterol completa ali que ele consegue transportar ele é chamado de LDL oxidado então ele se o LDL oxidado circulante por um longo período de tempo sem conseguir se ligar ao seu receptor hepático é onde acaba ele entrando ali nas células do endotélio e formando as placas de ateroma as células esponjosas porque aí o macrófago já vai lá ver o que está acontecendo já começa a dar errado entendi então eu fiquei em dúvida porque como eu não entendia muito disso aí eu perguntei mas eu vou enviar é um artigo que que fala sobre a dislipidemia transporte reverso do colesterol né e aí ele fala sobre a incorporação de colesterol livre atividade da paroxonase que é que eu falei índices calculados na avaliação do risco cardiovascular o HDL é mu por si só ele é um fator de prevenção de problemas cardiovasculares só de você ter bons valores né que eu acho que é 50 miligramas por decilitro lá dos do das concentrações de HDL você já tem uma cardioproteção né você já tem um abaixo disso 40 já é muito baixo né então já é um fator de risco os ideais acho que são 50 então só de você ter quantidades ideais de HDL e que o exercício é um ótimo indutor né de formação de HDL de produção de HDL você já tem proteção cardiovascular só que assim pessoal tem algumas pesquisas também que mostram que valores muito elevados de HDL também pode ser problemático de novo né voltando a ideia do equilíbrio né tem alguns artigos que apontam um risco maior de morte por conta de HDL elevado e acho que apoiai eu não lembro qual é a outra a polipoproteína relacionada mas são 21 horas tem esses parâmetros aí bom saber obrigado professora é que como eu não não sabia eu não entendi por que acontecia esse remodelamento certo pessoal obrigado a vocês por ficarem até agora eu não entendi eu não entendi eu não entendi eu não entendi